Tempo de espera para receber córneas diminui bastante no estado. Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi decisivo para diminuir a fila. Telesaúde, tecnologia a serviço da melhoria no atendimento médico. Cursos de qualificação preparam profissionais para trabalhar nas obras de ampliação da celulose rio-grandense. Boa tarde. A Central de Transplantes do Estado comemora a redução significativa do tempo de espera dos pacientes que precisam de córneas. Mais profissionais de sobreaviso e novos equipamentos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre foram fatores decisivos para diminuir a fila que pode até acabar. Quem espera por um transplante de córneas no Rio Grande do Sul agora poderá realizar a cirurgia em tempo recorde. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que realiza este tipo de procedimento desde a década de 80, o tempo de espera diminuiu de 365 para 54 dias. Em janeiro do ano passado, a fila chegava a 300 pessoas. Hoje, é de apenas 11. Segundo a professora Diane Ruschel, este avanço se deve à especialização dos profissionais e à aquisição de novos equipamentos. Não basta ter o cirurgião, tem que ter o cirurgião, tem que ter a sala cirúrgica, tem que ter a equipe de anestesistas, que é fundamental, tem que ter uma equipe de enfermagem comprometida, tem que ter material. Então, é um conjunto de coisas que precisa acontecer. E no nosso caso, o sobreaviso é que foi fundamental para que a gente conseguisse não recusar nenhum tecido que a Central nos oferecia. Dona Classy fez uma cirurgia de catarata que machucou a córnea e precisou se submeter ao transplante no último dia 15 de fevereiro. Entrou na fila única da Central do Estado e, em duas semanas, foi chamada pelo Hospital de Clínicas. Eu estava imaginando que eu iria esperar oito meses. Foi o que o meu oftalmo falou, né? Não imaginava mesmo. Agora clareou, antes era escuro, né? Eu já não enxergava mais. Agora está bem melhor. Cada dia, um passo melhor. Hoje, o Hospital de Clínicas realiza 20 cirurgias de córnea por mês. O transplante é ambulatorial e dura, em média, uma hora. A expectativa da oftalmologista é chegar à fila zero para procedimentos deste tipo, aproximando o Rio Grande do Sul da meta do Sistema Nacional de Transplantes. A gente está quase alcançando isso. Então, eu acho que essa é a nossa próxima meta, assim. É fila zero. Acho que é uma realidade bem possível aqui no Estado. A Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre vai instaurar um inquérito civil para tratar sobre a proliferação da dengue em bairros da capital. Agentes da Vigilância em Saúde relataram resistências de moradores quanto à permissão para os profissionais entrarem nas casas. Com o inquérito, o Ministério Público pretende trabalhar em conjunto com a Prefeitura. A instituição pode, inclusive, analisar medidas legais cabíveis contra quem obstruir a ação fundamental para o combate ao mosquito causador da doença. O programa Telesaúde já realizou no Rio Grande do Sul mais de 11 mil atendimentos desde que foi criado. Em 2007, funcionando na URGS, o sistema realiza um serviço de consultoria online para discutir casos clínicos entre profissionais. Do outro lado da linha estão profissionais da Estratégia de Saúde da Família de 127 municípios. Do posto de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, técnicos e auxiliares de saúde bucal e agentes comunitários entram em contato com o Telesaúde, um serviço de consultoria à distância para discutir os casos clínicos com outros profissionais. Nós temos duas formas de contato via plataforma do Telesaúde. Uma que é por texto ou material, que eles mandam uma pergunta simples, básica para a gente responder, ou por vídeo previamente agendado. Então, se eles têm um caso clínico, para discutir esse caso clínico com especialistas, a gente agenda previamente com eles e o profissional. Para os médicos, desde a semana passada, o contato com o plantonista também é pelo 0800 no telefone. O núcleo da URSS, que existe desde 2007, é modelo para outros estados. Em pouco mais de cinco anos, são quase 11 mil teleconsultas. E um grande ganho para o SUS. Mais agilidade e menos encaminhamentos para especialistas. O profissional vai se sentir mais seguro e certamente vai acontecer o que acontece com as experiências atuais. De todos os pacientes que estavam sendo atendidos, que tinham uma tendência para o caminhamento, para resolver o problema, ou na neurologia, ou na cirurgia, ou com qualquer especialidade, desses 70% puderam ser resolvidos na Unidade Básica de Saúde. No boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Moinhos de Vento, o escritor Luiz Fernando Beríssimo apresenta boa resposta ao tratamento. E o quadro inicial já foi controlado. Ele foi internado na madrugada de sábado devido a dores no peito. Com o corte dos impostos, a partir desta semana, a cesta básica vai estar mais barata para os consumidores. O primeiro item a ter o preço reduzido é a carne, que deve ficar com redução de 6% nos supermercados. A mesma porcentagem serve para os produtos de higiene. Os demais itens da cesta básica, como óleos, açúcar e manteiga, podem ter uma redução de 3% nos próximos 15 dias. Em compensação, foi autorizado nesta terça-feira o reajuste dos valores dos medicamentos, a partir do dia 30. A decisão partiu do Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Setor. A referência vai ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Veja depois o intervalo. Ministra do Planejamento, Vistoria, Obras da BR-448 A Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, fez hoje de manhã uma vistoria nas obras da BR-448. A rodovia do parque está 70% concluída. A obra deve ser entregue até o final de 2013. A ministra sobrevoou a RS-010 e BR-448, a rodovia do parque. E é sobre o Rio Gravataí, no lado de Canoas, que está o trecho 3, o mais demorado da construção, devido a vários fatores. Um deles foi o reassentamento das famílias da Vila Dique. Dificuldade mais em construção das casas definitivas, convênio com a prefeitura. E aí, no momento que as casas estão sendo construídas, por isso foi necessária a construção da vila de passagem. Foi removida as famílias. Agora restam questões ambientais, restam sete famílias que querem indenização, então tem que definir isso na justiça, para liberar toda a rodovia. A ponte estalhada, que foi outro percalço, já atinge 57 metros de altura a partir do nível do terreno. As obras dos três trechos começaram em setembro de 2009. E num ritmo intenso, a previsão é que seja entregue ainda este ano. Na média, nós temos 70% da obra já concluída, e esses outros 30% devem ser concluídos até o fim de dezembro de 2013. A construção da BR-448 está a cargo de três consórcios. O custo já passa de 990 milhões de reais. As obras da BR-448, conhecida como rodovia do parque, começam em Sapucaia do Sul e terminam em Porto Alegre. São mais de 22 quilômetros de extensão, 2 mil funcionários trabalhando nela. E eles foram os homenageados de hoje pela ministra. Cada um de vocês, com cada tarefa que vocês fazem aqui, em cada dia tem esse papel de construir esse novo Brasil. Eu acredito que vocês devam ter muito orgulho de estar fazendo essa obra aqui da 448, que é uma obra das mais bonitas obras de engenharia que a gente tem no país hoje. Promorrer o trabalho e o emprego, mas também organizar a grande região metropolitana de forma que se permita condições mais favoráveis para a nossa população. O prazo para atualização do cadastro dos beneficiários do Bolsa Família está prorrogado até o dia 28 de março. A determinação é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Segundo o Ministério, cerca de 395 mil famílias ainda precisam procurar as prefeituras para regularizar a sua situação. Cursos de qualificação preparam profissionais para trabalhar nas obras em ampliação da celulose rio-grandense em Guaíba. Uma oportunidade para quem deseja aprender uma nova profissão. Do alto é possível ter uma ideia do tamanho da área da empresa que será modificada. Cinco bilhões de reais vão quadruplicar a produção de celulose desta indústria em Guaíba. O maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul vai resultar em 1.750 toneladas de papel por ano a partir de 2015. Além de novos 120 mil hectares destinados ao plantio do eucalipto. Para dar conta das obras, a estimativa é de que sejam contratados 7 mil trabalhadores. E se for gente da região, melhor ainda. Quando eu tiro uma mão de obra desqualificada e trago ela para uma formação e efetivamente dou o primeiro emprego, que significa a consolidação daquilo que se aprendeu, eu estou qualificando um ser humano, um brasileiro para a cidadania. Por isso, esta formatura tem um sabor especial. Com a qualificação, agora eles querem colocar a mão na massa e trabalhar nas obras da ampliação da celulose rio-grandense. Aqui tem pedreiros, pintores, carpinteiros. É a primeira turma de Guaíba que se capacitou em cursos do Senai através de parcerias entre a iniciativa privada e o poder público dentro do Pacto Gaúcho pela Educação. Existe uma demanda muito grande e hoje, especialmente nesse projeto, o valor inicial é de 1.200 reais. Existe muita gente desempregada, nós estamos fazendo um trabalho de captação, nós temos ido nos bairros, igrejas, associações. A gente tem explicado o que é, na verdade, a qualificação profissional e que não é só para esse projeto, é para o resto da vida. Dos 35 formandos, um detalhe salta aos olhos, chama a atenção. 17 são mulheres, gente que supera o preconceito e busca espaço na construção civil. Mulher em construção civil sempre combinou, alguém é que nunca enxergou e agora, com certeza, elas mostram no seu requinte, elas mostram na sua responsabilidade, no seu compromisso, o diferencial da sua mão e do seu toque numa obra. Margarete conquista o primeiro diploma aos 40 anos de idade. Através da tinta, ela descobriu a possibilidade de colorir a vida com novos sonhos. Muito feliz e orgulhosa de mim mesma, né? E o sabor dessa conquista? É o sabor de vitória. De vitória. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações do Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio de 30, até lá.